Oi gente, tô começando um pouquinho mais cedo, que eu tô querendo testar se tá funcionando tudo direitinho. Eu peguei o microfone emprestado do meu colega, aí vocês me contam se tá tudo certo, tudo ok. Oi, tô acompanhando vocês no chat, tá bom? Vão me contando aí de onde que vocês são, eu tô vendo que vocês já estavam todo mundo mandando aí, né, os lugares e tal. Vamos esperar dar nove horas pra começar mesmo, mas eu quero conhecer um pouquinho de vocês. Ah, eu queria poder mandar pro pessoal do Instagram também, mas minha internet não aguenta tanta coisa. Só pra vocês... Às vezes caiu alguém aqui de paraquedas, né? Eu vou me apresentar rapidinho, então. Meu nome é Laura Morim, também conhecida como Louconcurseira, né? Espero que vocês me conheçam. Essa live de hoje é muito importante pra mim, porque assim, eu quero contar pra vocês uma das partes que eu considero a mais importante, que é a revisão, né? A revisão é tipo o ponto-chave, vai separar, como dizem alguns, separar os homens dos meninos, né? Olha só, São Paulo, Tocantins, Bahia, você faz Bahia, tá aí, hein, gente? Muita gente. Ceará também, Fortaleza, Berlândia. Muita gente de Minas, né, Floripa? Oi! Campo Grande. Ai, que legal, gente. Macapá. Pessoal demais. Então, eu vou explicar um pouquinho como vai funcionar essa live. Eu vou explicar aqueles meus posts, quem foi lá no Instagram... Ah, eu deixei o link aqui dos posts. Porque eu fiz três posts sobre como fazer revisões. Aí, eu abordei tanto o pré-edital, que é aquele estudo a longo prazo, quando você começa, você tá se familiarizando com as matérias, como também o pós-edital, que é a hora que o pó quebra, né? Então, eu queria explicar um pouquinho melhor tudo aquilo, porque é muita informação. O Instagram tem um pouco essa limitação de quantidade de texto ou de vídeo que você pode colocar, né? Então, por isso, eu acho importante esse momento que a gente senta e realmente discute, se aprofunda naquele assunto, né? Então, eu vou explicar tintim por tintim esses três posts. Quem quiser abrir, tá aqui na descrição do vídeo, ali embaixo. Até pra acompanhar, às vezes, quer depois ver de novo e tal, já vai se entender um pouquinho melhor, tá bom? O pessoal tá chegando aí. E aí, gente, nós já somos mais de cem pessoas, né? Gente, vou contar uma coisa pra vocês. Eu fico muito nervosa pra fazer essas lives. Eu fico até... Ó, tô tremendo. Mas tá tudo bem. Faz parte da vida, né? Vamos lá. Daqui quatro minutinhos, a gente começa. E me conta também... Oi, gente, contagem. Minha mãe trabalha em contagem. Me conta também pra qual concurso que vocês estão estudando. Eu quero ver se é... Se é todo mundo da área fiscal, de tudo quanto é área diferente. Tô querendo conhecer um pouquinho mais de vocês. Rondônia, gente. Que legal. É muita gente. Vamos lá. Daqui três minutinhos, a gente já começa, né? Receita Federal. Eu comecei estudando pra Receita Federal também. INSS, concurso grande que vai ter agora, né? De INSS, meu Deus. TRT, Receita Federal, INSS. PCDF também vai ser um super concurso agora. Ai, legal demais. A área jurídica. Eu tenho muita gente concursada na minha família. A minha irmã é concursada. Ela é analista do TRT, área administrativa. O meu primo é concursado como engenheiro do trabalho. A minha prima foi aprovada agora nesse concurso pra editor do Mapa. Gente, ela tá grávida. Tava com um filho de três anos trabalhando. E foi aprovada. Tipo, incrível. Quero trazer ela um dia pra vocês. Pra ver se ela fala um pouquinho como foi essa façanha. É esse mau contato da webcam. Eu tentei resolver. Não sei o que é. Tô tentando. Eu não sei se é o fio. É porque, assim, meu computador não tem entrada USB mesmo, sabe? É só uma micro USB. Então, é o que dá pra fazer. Mas, gente, não começou ainda. Pode ficar tranquilo. Vou começar agora às nove horas direitinho. Eu só tô batendo um papo com o pessoal. Conhecendo de onde é. Com o curso que tá trabalhando. Mas eu vou começar o conteúdo mesmo só agora às nove horas. Tá bom? Deixa eu já fechar isso aqui. Então, tá. Eu tenho um roteirinho, gente. Que eu não quero deixar de falar nada pra vocês. Então, eu pus o roteirinho aqui do lado pra eu seguir. Não, não sei. Só tem umas palavras-chave, né? Pra eu não esquecer nada. Mas, ai, porque não tem nada aqui. Ah, e só pra falar. Eu já tinha avisado lá no Instagram, né? No final dessa live. Eu vou fazer... Eu vou responder as perguntas que vocês forem mandando aqui no chat. A live vai ficar salva. É um dos motivos que eu tô fazendo no YouTube. É porque esse chat é melhor. Dá pra eu ver tudo. E porque dá pra já deixar salvo direto, né? E fica pra sempre. Porque ninguém merece. Estranho no Instagram de... Fica 24 horas. Eu não sei o quê. Então, vai ficar salvo. Eu sou de Belo Horizonte. Vai ficar salvo, sim. Então, se você não poder ficar e tudo mais, tudo bem. Depois você pode ver. Vamos lá. Falta um minutinho, gente. Eu tenho que esperar. Porque todo mundo, um pulseiro pontual que vai chegar às novas, não pode ficar bravo comigo. Tá bom? Ai, que legal, Bel. Você morou no Japão também? Ai, que delícia. Eu morei lá por um ano também, fazendo faculdade de sanduíche. Eu fiz engenharia de computação lá. Então, vamos lá. Deu nove horas. Deu nove horas aqui. Então, sejam muitos bem-vindos. Vamos começar oficialmente a live, né? Tô de olho aqui no chat. De olho aqui no meu roteirinho. E qualquer coisa, vocês vão me mandando também. Eu só não posso ler demais porque eu me perco. Tá bom? Então, olha. Como vocês sabem, o tema da live de hoje é revisões. Revisões é a parte mais importante do estudo. Porque, assim, a matéria de concurso público é muito diferente de você estudar para a faculdade. Vamos supor que você tem, às vezes, uma prova que vai pegar só uma partezinha específica da matéria e tal. Porque, assim, no concurso público vai cair livros e livros, teoria e teoria. E, tipo, vai ficar para sempre. E aí, só como para você ler uma vez, como às vezes a gente faz na faculdade, né? Ler mais ou menos em cima da hora, para a prova, ou mesmo no ensino médio. Você tem que estar sempre vendo aquela matéria várias e várias vezes. E ter certeza de que você vai se lembrar daquilo que você estudou no seu primeiro dia de estudo. No dia que você for fazer a prova. Porque o peso é igual. Tipo assim, o que você viu por último pode ter o mesmo peso do que você viu logo no início. Então, é importante você estar sempre revendo a matéria. Então, o que que acontece? Quando a gente começa... Gente, a tela está piscando. Meu desculpa. A webcam, eu não sei como arrumar. Vai ficar assim. Mas se o áudio está bom, é isso que importa. Mas o que que acontece? Quando eu entrei nesse mundo dos concursos, eu descobri, depois de um tempo sofrido, que revisão era realmente importante. Eu primeiro comecei lendo tudo e não revisava nada. E aí, eu fui ver... Eu não lembrava de nada que eu tinha estudado. Eu falei, pô, tem alguma coisa errada, né? E aí, o que que acontece? Eu fui pesquisar, então, como que eu vou fazer revisões, né? Como que é um jeito bom de revisar. E aí, eu me deparei com tudo quanto é coisa de método de revisão, né? 24 horas e aí... Como que é? 24 horas, 7 dias, 15 dias. E aí, 30 dias. E aí, 60 dias. Aí, esse era um método. Aí, o outro método era, tipo assim, você... Ler tudo. E aí, revisa tudo que você já tem. E sei lá. Então, assim, eu vi tudo quanto é método. Eu tentei vários métodos. Eu usava post-it, tipo assim. Eu fazia um mapa mental, colocava post-it com a data que eu tinha feito. E aí, voltava dali uma semana e tentava revisar naquele dia. Só que aí, dali, eu me perdi qual que é a outra matéria que precisava. E não sei o quê. Então, era uma confusão. E aí, eu falei, não, então tá. Então, eu vou fazer planilha no Excel. Aí, tentei também por assunto, planilha no Excel. Voltava, revisava. Resultado. Eu quase morri. Nossa Senhora, eu ficava muito ansiosa. Primeiro que eu achava que eu perdi muito tempo planejando essas revisões. Tipo assim, tentando me organizar. E segundo que eu ficava extremamente ansiosa. Tipo assim, será que eu tô perdendo alguma coisa? Não sei o quê e tal. Será que eu perdi o dia da revisão de tal coisa? E aí, um dia depois, será que vai dar errado? Então, assim, eu... Esses métodos, assim, me deixavam extremamente ansiosa. E esses métodos eram muito pregados como, como eu digo, como fórmula pra passado. Tipo assim, se você não fizer, não seguir esse método, aí você não vai passar. E aí, isso me deixava mais ansiosa ainda. Falei, pronto, eu não tô dando conta, então eu já posso desistir que passar que eu não vou. Você não consegue nem revisar quem dirá fazer uma prova sobre as questões, sobre as matérias e tal. E aí, só que aí um dia eu falei, quer saber, a vida inteira eu estudei assim e tal. Minha irmã é concursada, não teve nada desses trens de controle, de revisão e tal. Vou tentar achar uma coisa que funcione pra mim. E aí, eu conversando com um pessoal amigo meu que tava estudando também, eu vi que muita gente também não conseguia seguir esses métodos. E eu falei, então, olha, vou pensar em alguma coisa que funcione pra mim. Eu sei que a revisão é extremamente importante, sei que ela é extremamente necessária. Mas sei que esses métodos também não estão funcionando pra mim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar o meu jeito. Então, eu não achei um método global, universal de revisão. Então, se é isso que você queria, talvez eu te desaponte um pouquinho. Mas eu desenvolvi várias práticas de revisão que eu ia aplicando meio que assim no sentimento, sabe? O estudo ficou uma coisa mais livre, mais prazerosa, ou pelo menos menos estressante. E funcionou muito pra mim. Essa ansiedade de revisão foi passando, sabe? Eu consegui ficar mais confortável. Eu vi que eu tava realmente revisando da forma que deveria. Não era nada cronometrado, cientificamente provado, nem nada disso. Mas funcionava. E eu ficava tranquila e acertava bem as questões, sabe? Então, eu desenvolvi várias dessas práticas. Eu vou mostrar pra vocês. Vou passar vários exemplos. Ah, gente. Aproveitar. Deixa um like aqui no vídeo e se inscreve no canal se você ainda não fez isso. Porque é muito importante pra mim. Muito, muito, muito. Tá bom? Antes que eu me esqueça. Mas, então, foram essas várias práticas. E essas práticas variam também por matéria. Cada matéria existe um tipo de revisão diferente. Varia com o quanto daquela matéria você já avançou. Varia com o quanto dela você sabe, tipo assim, se você é boa, se é uma matéria que você tem dificuldade. Não sei o que, não sei o que, entendeu? Então, eu vou dar vários exemplos. E aí, vocês vão pegar um pouquinho o feeling da coisa e vão saber encaixar pra vocês na rotina de vocês. Ver qual deles. Nem todas as práticas vão funcionar bem pra você, entendeu? Mas o que eu quero ver é te... O que eu quero é te passar isso. Que se você também não se adapta com esses métodos certinho, não consegue fazer esse controle rigoroso, tá tudo bem. Você vai conseguir ser aprovado. Da mesma forma, eu fui aprovada sem conseguir fazer nenhum desse tipo de revisão. E em concursos que exigiam muitas matérias. Então, eu precisava estar com tudo na ponta da língua. E assim, se você não se adaptar com alguma dessas práticas, também tudo bem. Mas aí, você vai já ter um norte. Tipo, ah, então eu posso tentar algo nesse sentido e tal, entendeu? Então, vamos lá. Então, a primeira parte. Como eu falei, essa revisão varia da hora que você está no seu estudo. Então, eu vou começar do zero. Vamos supor que você está começando hoje. Como eu comecei, dois anos atrás. E vai ver cada matéria pela primeira vez. Então, eu vou contar. Não como eu comecei, porque eu comecei muito errado. Eu já vou contar a parte que eu fiz certo, tá bom? Depois que eu entendi tudo isso. De como realmente aprender. Como avançar com calma. Avançar sabendo o conteúdo. Realmente, não só avançar para, tipo, marcar que avançou no edital. Mas, na verdade, não responder nenhuma questão, tá bom? Então, eu já vou passar o que funcionou para mim. Então, vamos lá. Primeiro, práticas e técnicas que eu usei no meu pré-edital. No estudo a longo prazo. Então, vamos lá. Primeiro, uma coisa que eu quero esclarecer. Eu estudo por sessões. Então, quando eu falo sessão, eu estou falando de só um período de uma hora. Sessão, para mim, é um período de uma hora. Uma hora, uma hora e dez, cinquenta minutos. Às vezes, eu estou de saco cheio. Mas, algo em torno disso. Uma hora e pouco. No qual eu vou ensinar uma matéria. Passou esse período. Passou essa sessão. Eu enchi o saco daquela matéria. Então, eu vou pular para uma matéria diferente. Pode ser que, vamos supor. No final do dia, eu volte com aquela primeira matéria. Mas, sempre. Cada sessão é uma hora. Uma matéria. E, depois, eu vou para outra matéria. Eu não vou falar, nesse vídeo, sobre planejamento. Sobre como montar o ciclo e tal. Porque, não cabe. Eu vou fazer isso em um outro vídeo, uma outra vez. Então, vamos supor que você já tem o seu ciclo. Já sabe que você vai estudar. E, aí, eu vou explicar partindo desse pressuposto. De que a sua sessão é de uma hora. Mas, pode ser que a sua sessão seja de duas horas e tal. Eu divido minha sessão em uma hora. Porque, passou de uma hora, eu já fico de saco cheio. Então, eu já paro de prestar atenção. Às vezes, tem que anotar alguma coisa. Eu já estou de saco cheio na nota e tal. Então, eu paro nessa uma hora e pulo para outra matéria. O Thiago está perguntando dos meus mapas 2.0. É uma surpresa que eu vou anunciar no final da live. Eu não vou ficar falando disso agora. Porque vocês querem saber de revisão. Não querem saber de mapa, né? Então, no final da live, eu vou explicar tudo. Quem tiver interesse, então, continue aí comigo. Mas, então, me perdi. Ah, tá. Então, quando eu falo a sessão, é uma hora, tá bom? Só para vocês entenderem. Então, vamos lá. Eu vou começar hoje o direito constitucional. É a primeira vez na minha vida. O que vai fazer? Você vai ler, pega o PDF. Eu vou sempre partir do pressuposto que você está estudando por um PDF. Mas pode entender... Quando eu falo aula do PDF, pode entender como capítulo de um livro. Ou como aula de PDF mesmo. Eu não vou entrar na videoaula como base de estudo, tá? Eu estou com um vídeo já pronto sobre vídeo, PDF ou livros e tal no estudo. Mas vamos partir do pressuposto de que o estudo é leitura, tá bom? A videoaula eu vou encaixar como método de revisão também. Então, vamos lá. PDF. Uma sessão de uma hora. Eu vou começar lá direito constitucional. Vamos supor que o PDF tem 60 páginas. Eu não vou conseguir ler 60 páginas em uma hora, de forma alguma. Então, eu vou fazer a minha primeira sessão de uma hora. Eu vou ler, sei lá, 20 páginas em uma hora. Nessa primeira leitura, o que eu vou fazer? Eu vou ler e vou marcar as partes mais importantes. Você pode ler direto pelo computador, como eu tinha o costume de fazer. Ou você pode ter o seu PDF impresso, ou ler o livro impresso. No computador, eu uso um aplicativo gratuito. O Foxit Reader. Depois eu escrevo para você. É Foxit Reader. É gratuito e você consegue grifar tudo. Eu já indiquei para muita gente. Todo mundo falou que é super tranquilo de usar e tal. E aí, então, você pode marcar direto no computador. Não faça resumo, não faça mapa, não faça nada nessa primeira leitura. Porque isso só vai fazer com que o seu resumo, seu mapa, seja muito pouco assertivo. Que ele seja muito extenso. Você não sabe ainda o todo. Isso. Se inscreve mesmo. Você não sabe o todo. Você não sabe o que é importante. O que cai em prova. O que é só, às vezes, um exemplo que o professor está dando para chegar a um ponto mais específico, sabe? Então, assim, na primeira leitura, eu quero que você só leia. Então, você vai passar essa primeira sessão lendo. Aí, você leu, sei lá, 10 páginas, 20 páginas. Ok. Aí, uma coisa que eu faço. Marca onde você parou no nome do arquivo. Não precisa ficar anotando em lugar nenhum. Aí, está lá. Condicional aula zero. Aí, você põe um tracinho. Página 15. Onde você parou. E aí, o que aconteceu? Aí, você para, faz uma pausa. Sei lá. 15 minutos, 10 minutos e passa para outra matéria. Ok. Aí, próxima sessão. A live vai ficar disponível sim, tá bom? Aí, tá. Próxima sessão, você vai pegar essa página 15, onde você tinha anotado lá no nome do arquivo. Vai seguir a leitura. Ler mais. Aí, acabou a sessão. Você ainda não acabou o PDF? Tem PDF que é mais extenso mesmo. Tudo bem. Marca de novo. Página tal. Aí, volta. Termina a leitura. Aí, então, vamos supor. Terceira sessão, terminei a leitura daquela aula. Aí, você escreve um arquivo. Tipo, tá assim. Leitura, ok. Quer dizer que a leitura já acabou. Aí, vem para o segundo passo. Aí, se você quiser acompanhar esse passo a passo, tá todo lá nos meus posts no Instagram sobre revisão. Que eu coloquei o link aqui embaixo, tá? Às vezes fica mais fácil você acompanhar o passo a passo por lá. Mas, então tá. Aí, você terminou essa leitura. Que tem a gaste... Às vezes, é uma aula de 15 páginas teóricas só. Aí, você consegue uma sessão. Mas, normalmente, você leva, assim, mais de uma sessão para conseguir ler aquela aula. Lógico. Aí, agora, vamos supor. Acabou a leitura. Vamos para a segunda fase. O que é? É reler aprofundando-se mais. Como assim? Você vai ler agora as partes que você marcou. Você não precisa ler tudo mais. Aí, você já tinha alguma noção do que é mais importante e tal. Aí, você vai reler essa parte que você marcou. E, assim, se você gosta de fazer resumo, você faz um resumo. Agora, nessa segunda leitura. Que você já tem essa noção do todo. Se você gosta de fazer mapa, você faz um mapa. Se você gosta de só ler e anotar, você vai só ler e anotar. Tipo assim, no próprio PDF, sabe? Tem gente que gosta, no pós-edital, eu gosto também. De você ler e puxar a setinha e anotar. Mesmo que você, tipo, esteja reescrevendo aquela coisa que você já leu, sabe? Só um exemplo. Mapa? Não sei. Deixa eu abrir. Eu não sei. Eu não estou vendo. Seria algo, tipo assim. Nada muito demais. Mas, tipo, tem que ter as coisas importantes do assunto. Porque você vai revisar por aquilo. Está muito claro para ver, né? Eu já tentava. Tem que ter as coisas mais importantes que você vai conseguir revisar por aquilo. Porque, assim, o que eu sinto falta é, tipo, quando é uma coisa muito só palavras-chave ou só coisas assim, na hora de revisar, eu sinto que está faltando muita coisa, sabe? E aí, eu fico muito insegura e fico querendo voltar para o PDF. Tipo assim, ai, meu Deus, como é que era? Não sei o quê. Principalmente, tipo, tem, como eu falo? Tem muita banca que gosta de cobrar letra de lei. Então, se você tem um negócio muito esquematizado, às vezes, aquele assunto que cobra muito literalidade, você não vai ter aqui o tom familiarizado, sabe? Então, eu gosto de escrever um pouquinho mais e tal, para eu ter essa segurança na hora de revisar mesmo. Eu não querer ficar voltando toda hora ao PDF. Porque se você, na hora de revisar, for ficar voltando demais, aquele material perde o... Não serve mais para nada, né? A câmera vai ficar falhando mesmo, gente, mas só Deus na causa. Então, tá. Aí, você vai fazer essa segunda leitura, então, talvez, pode ser que você gaste mais sessões também, se for um material muito extenso. E, lógico, agora você está escrevendo, então, você pode, talvez, demorar mais ou menos o mesmo tempo que você levou na primeira leitura. Porque agora você não vai ler tudo mais, você vai ler só a parte marcada, mas você vai escrever. Então, acaba que, tipo, isso também... Também leva... Importante vocês me ouvirem. Aí, tá. Então, aí você fez essa segunda leitura. E essa segunda leitura, fazendo seu resumo, mapa ou anotação, acaba que é uma primeira revisão. Você não ficou agendando, não ficou fazendo nada, mas você está revendo aquilo. Então, ó, primeira revisão, ok. Aí, o que acontece? Então, agora você terminou seu mapa, seu resumo, etc., ou anotação, terminou essa segunda leitura. O que você vai fazer? Não passa ainda para frente. Parte para as questões. Normalmente, o PDF vem com questões lá no final. Normalmente, vem com muitas questões. Então, não precisa fazer todas essas questões. Precisa zerar o assunto de primeira. Não, eu coloco, assim, para você passar para outro assunto, entre 25, 30 questões. Assim, já está mais do que suficiente para você dar essa internalizada. Porque você ainda vai voltar muito naquilo, entendeu? Então, não tem por que você zerar tudo. Você só precisa, tipo, ter aquela noção, já ter uma noção maior do que está sendo cobrado, quais são pontos importantes e tal. E quando você voltar naquele assunto de novo, isso já vai estar mais fresco na sua memória, tá bom? Então, tá. Você vai fazer mais ou menos 30 questões. Você pode fazer a do final do PDF, e aí entra aquela dica de novo. Tipo, muda o nome do PDF. Tipo, até questão 20. O meu era todo assim. PDF, aula condicional 2. Até questão 30. Até questão 15. E aí, quando acaba, você põe exercício ok. Que aí você não precisa mais voltar, né? Porque não vai ter mais questão para você fazer. Eu fazia essas questões a partir dessa... Depois que eu já tinha feito essa segunda leitura. Que eu já tinha feito o mapa, etc. Então, vamos lá. Então, aí, acaba que já é uma terceira revisão. Você concorda que você voltar a fazer questões sobre um assunto, você está, tipo, revisando aquilo que você já viu? Então, é uma segunda revisão. Tá bom? E aí, então, tá. Então, agora você leu a aula zero. Você parte para a aula 1. Aí, você faz esse mesmo procedimento com a aula 1 e tal. Gente, eu estou falando como eu fazia. Mas, assim, pode variar. Às vezes, você quer fazer questão antes de fazer o resumo. Também é uma boa. Que aí você faz o resumo já com a mentalidade de quem fez as questões. Também é uma coisa legal. Mas eu estou falando como eu me sentia melhor fazendo. Eu gostava mais de fazer assim. Que aí eu não ia tão mal nas questões. E me sentia um pouco mais motivada, sabe? Mas, então, tá. Então, você passou das aulas... Então, aí, o que acontece? Só que você não pode avançar, ainda que seja lentamente assim. Você não pode fazer isso até a aula 15 do curso. E esquecer as aulas zero, a aula 1. Que foi, tipo, o que eu fiz no início da minha preparação. O que que acontece? Você tem que estar sempre voltando naqueles PDFs anteriores. Só que você não precisa, também, ficar controlando isso em planilha. Não sei o quê. Então, eu vou passar agora vários exemplos para vocês. Sobre como e quando ir voltando. Então, vamos supor. Você está na aula 4 agora, de constitucional. Já viu todas. Zero, um, dois, três, etc. E a pessoa falar sobre o percentual de erros. Nessa primeira passada da matéria, é natural que o percentual de erros esteja alto. Mas, assim, se tiver muito, tipo assim, 80% de erros. Então, é porque você realmente não entendeu. Então, talvez seja interessante você ver uma videoaula e tal. Mas, se tiver, tipo assim, 50%, é normal. Você ainda vai rever aquele assunto várias vezes. Então, tudo bem. Depois, você vai aumentar. Tipo, você acha que 40%, 50% é porque já está entrando alguma coisa ali. Né? Para você seguir e para ir voltando sempre. Tá bom? Então, vamos supor. Agora, você já acabou de ler a aula 4. E aí, tipo... Ah, não estou a fim de fazer resumo hoje. Aí, eu vou pegar e reler os mapas que eu tenho. Os resumos das aulas 0 até a aula 3. E aí, já é um jeito de você estar revendo aquele assunto antigo. Só ler o mapa mesmo. Só que aí, essa releitura do mapa tem que ser também um estudo ativo. Você não pode ficar só lendo, sabe? Você tem que, tipo... Eu gostava muito de ler com um lápis na mão. E aí, eu ficava, tipo, circulando palavras-chave. Eu puxava setinha. Às vezes, reescrevia uma coisa ou outra. Se tinha, por exemplo, uma fórmula. Eu reescrevia a fórmula para tentar memorizar, sabe? Não é só você deitar na cama e ficar relendo. Porque é importante esse estudo ativo, principalmente nesse primeiro momento. Porque você ainda está meio fresco naquela matéria, entendeu? Então, lê o seu mapa, o seu resumo. Vai puxando seta, vai reescrevendo tudo quanto é coisa. Tipo assim, não liga. Faz a lápis, faz o levinho. Se quiser, depois você apaga. É só para você se manter focado. Porque é muito fácil quando você está lendo, o seu cérebro começar a viajar, sabe? Então, eu acho isso importante. Então, tá. Aí, você leu a aula 4. Ah, então eu vou reler os mapas da 0 a 3. Ok. Aí, depois você volta e faz os mapas da aula 4 e segue em diante, tá? Outra opção. Você já está lá, sei lá, na aula 8. Aí, o que você faz? Você monta um... Você resolve questões de todas as aulas que você já viu até aquele dia. Então, as aulas 0 a 7, por exemplo. E eu sempre fazia isso na sessão daquela respectiva matéria, tá? Ah, eu não, sei lá, invadia outra matéria ou, sei lá, tirava um dia só. Eu tirava um dia só. Mas, assim, dentro daquela sessão da matéria, tá? Por exemplo, hoje eu estou afim só de revisar. Que vai ser esse caso que eu vou falar agora. Você já está lá na aula 8. E aí, você fala, não. Eu acho que eu já avancei, tipo, sei lá, 8 aulas. É uma quantidade importante de aulas. Eu quero montar um caderno de questão com todos os assuntos que eu já vi. Da aula 0 a 7. Você pode fazer isso no TEC Concursos, ou no Q Concursos, etc. Monta com todos aqueles assuntos e resolve numa ordem aleatória. Por que você vai fazer numa ordem aleatória? Porque eu quero que você veja o maior número de assuntos possível. Sem, como eu digo... Porque se você for na ordem, vamos por... Pode acabar que numa sessão você fica só na aula 0. Mas se você vai na ordem aleatória, você vai ver vários assuntos. E aí, você vai ver, por exemplo, esse assunto aqui eu não estou lembrando nada. Aí, o que acontece? Você vai ver, então, ó. Então, esse assunto eu não estou entendendo. É um assunto que cai em prova. Porque eu acabei de fazer uma questão disso. Então, eu vou voltar no mapa desse assunto específico. E vou reler. Entendeu? Tipo, é uma forma de você pescar onde que você está tendo dificuldade. E aí, esse assunto difícil que cai, você lê no seu mapa. Ele não estava no seu mapa, você acrescenta no seu mapa. E aí, se ainda assim, mesmo consultando o seu mapa, você ainda não entendeu bem aquilo, aí eu acho que vale você encaixar uma videoaula. Tanto como revisão daquele assunto, como às vezes na forma de você entender. E se você não entendeu lendo, resumindo e tal, então é importante que o professor explique para você e tudo mais. Entendeu? Ou às vezes perguntar a um colega que está estudando também, que vai saber explicar, né? Isso. A ordem aleatória não é nesse estudo linear que eu estou falando. Tipo, ler, resume e faz questão. Essa é a questão daquele assunto específico. A ordem aleatória é quando você junta vários assuntos num único caderno, num único, sei lá, dia que você vai fazer. E aí, você vai em ordem aleatória para pescar esses assuntos que você não está entendendo. Entendeu? Aí, sei lá, lá para as aulas 6, etc. Você já começa com isso. Então, tá. Aí, esse foi um outro exemplo de revisão por questões. Eu gostava muito de fazer. E eu acho que é muito, muito bom. E aí, então, tá. Você leu a aula 8. Você fez essas questões da aula 0 a 7. Gente, eu peguei essa xícara mais discreta, né? Porque toda live, todo mundo me xinga da minha xícara gigante. Gente, ó, essa aqui é suave, tá de boa. Eu usava o Anki, Anki Droid. Não, é Anki App no iPhone, sim. Mas eu usei só para legislação tributária. Porque tinha muita decoreba, né? De alíquota e tal. E eu descobri só no meu pós-edital. Então, só deu tempo para fazer para legislação tributária. Mas é importante. O Anki ajuda muito a decorar as coisas. Então, quem quiser, pesquisa depois. Então, tá. Então, foram essas duas opções de revisão. Outra opção. Eu gostava muito também. Muita gente me fala, tipo, meu trabalho é muito longe. Eu demoro muito tempo. Eu perco muito tempo no trânsito. Não sei o que, não sei o que. Então, que tal aproveitar esse tempo que você está perdendo de deslocamento? Eu gostava de baixar as videoaulas do Estratégia. Tem essa opção de baixar como áudio. Eu baixava um áudio. E aí, o que que acontece? Eu colocava, sei lá, no meu Dropbox e passava para um programa que chama VLC Player. No meu celular. E aí, eu podia ir ouvindo a videoaula, sabe? E aí, eu fazia isso como revisão. Tipo assim, eu estudei hoje competências constitucionais. E aí, amanhã, eu indo para o trabalho, eu posso ouvir de novo essa matéria, entendeu? Eu usava muito isso como revisão. Principalmente no pós-edital. Você ouvia as videoaulas como matéria. E aí, isso acaba que, tipo, te salva muito tempo. Teve uma menina que falou comigo que leva três horas no percurso. Acho que é uma hora e meia para ir, uma hora e meia para voltar. Imagina o quanto de videoaula que dá para você assistir. E dá para ouvir um pouquinho, um pouquinho acelerado ainda. Então, tipo, é muito conteúdo que dá para você revisar, sabe? Então, eu acho que é importante você estar sempre voltando. E aí, eu sempre faço esse estudo com um lado. Tipo, se você está na aula nove, eu gosto de rever. E, tipo, antes de avançar, vamos supor, eu gosto de rever da zero a nove. Eu não pego só um pedacinho para rever. Eu gosto de rever tudo. Por isso, é importante você ter um material um pouco mais conciso, assim, que dê para fazer isso. Ou então, fazer as questões. Aí, lógico, você monta um caderno de questões, vamos supor. Da aula zero à aula sete. Então, não vai responder tudo de uma vez, mas você deixa ele montadinho. Aí, ao invés do outro, você vai e já resolve de novo e tal, sabe? Isso aí eu acho que é uma forma boa de voltar. Então, basicamente, era um... Está piscando na tela, me perdoa. Mas o áudio está bom, é o que importa. Então, eram basicamente esses os métodos que eu usava para revisar. Tanto para avançar aos poucos, porque logo que você vê, é a hora mais importante de ficar voltando para você realmente digerir aquilo, sabe? E aí, depois, conforme você vai acumulando matéria, você volta tanto relendo os mapas ou resumos do seu material de revisão, como resolvendo questões. E aí, dadas as questões que você não soube, você lê os comentários das questões, aprende bem, foca no erro mesmo, tipo, é aquilo que você não entendeu, é o mais importante. E também, procure entender aquele assunto, procure completar o seu material de revisão com aquele assunto que você está errando, tá bom? Então, era assim o meu estudo no pré-edital. Agora o pau quebra. Agora eu vou falar do pós-edital. Lembrete... Gente, deixa um like, deixa um like. Ai, que bonitinho, gente. Estou te pedindo. Ai, vocês são demais. Então, agora vou falar um pouco do estudo no pós-edital. Só que assim, o pós-edital é um momento super, como fala... É um momento tenso. É um momento tenso mesmo, todo mundo ficou estressado. Eu perdi seis quilos, porque eu não conseguia comer, estou ansiosa que eu estava. O pós-edital é um momento loucura, que a prova está aí, tem data, então mais um dia, menos um dia. Então, é um momento super ansioso. E aí, é um momento que a gente realmente sai um pouquinho do equilíbrio, né? É importante você dar o seu melhor nessa hora. É uma parte mais difícil. É uma hora que você tem que dar o seu melhor, você tem que aproveitar o seu tempo ao máximo. Às vezes, você tem que fazer mais renúncias do que já o normal. Então, eu vou... Vocês vão ver que é um negócio um pouquinho mais drástico, assim. No pós-edital, né? Então, vamos lá. Saiu o edital. Vamos passo a passo, assim, na prática, né? Saiu o edital hoje, socorro. Todo mundo morre, respira um pouquinho. Eu gostava de, tipo, copiar as emendas das matérias, pôr, tipo, numa planilha. E aí, eu via o que eu já tinha estudado antes e o que eu nunca vi na vida. Porque a revisão, nesse momento de pós-edital, vai ser muito diferente do que você já viu na vida e do que você nunca viu na vida, que você vai ter que dar uma corrida para aprender. Então, como vai ser? E só uma coisa. Pós-edital não é hora de você ficar fazendo resumo, não é hora de você ficar fazendo mapa. Porque isso é uma coisa de estudo a longo prazo, você preparar o seu material de revisão. Se você chegou no pós-edital, como acontece, é o normal. Eu cheguei no pós-edital sem nunca ter visto TI direito. Então, eu não tinha um resumo de TI e continuei não tendo um resumo de TI. Não fiz, porque no pós-edital não dá tempo de ficar fazendo resumo, porque leva muito tempo mesmo. Então, a estratégia é outra. Então, eu vou falar primeiro para as matérias que você nunca viu antes. O que acontece? Se você... Eu vou usar de exemplo o que eu fiz com o TI mesmo. Eu nunca tinha visto antes, era uma matéria com um peso importante na minha prova. Eu não podia deixar para lá, de forma alguma. É importante eu aprender. Então, o que acontece? Eu fazia essa primeira leitura marcando o material eu não fazia a segunda leitura com resumo, com anotação, nada. Era, tipo, a primeira leitura. E aí, eu partia para as questões daquele assunto. Antes de eu avançar para um outro assunto, eu fazia as questões do assunto que eu acabei de ler, tá? Porque é um mínimo de... Como eu falo? Um mínimo de... De aperfeiçoamento que você tem que ter. Porque só com uma leitura, tipo, não adianta nada. Você está só perdendo seu tempo. Então, o que eu fazia? Eu fazia essa primeira leitura, partia para as questões. Pode ser em sessões diferentes, pode ser que dê no mesmo dia e tal. Mas, normalmente, separado. Aí, eu fazia questões daquele assunto. E aí, com isso, eu fazia uma revisão seletiva. Tipo assim, eu estudava muito mais por questões do que pelo meu material. Até porque eu não tinha material de revisão, né? Que é uma matéria que eu estou vendo pela primeira vez. Então, tipo assim, você faz as questões. Aí, você vai ver o que é cobrado, o que cai mais, as partes mais importantes. As partes decorebas que são importantes e tal. Então, tipo, você vai ver aquilo e, tipo, vai marcando no seu material. Tipo, aí, isso cai muito e tal. Então, eu vou reler mais essa parte. Você vai selecionando, literalmente, aquilo que você vai revisar e aquilo que você não vai revisar. E se a matéria é muito extensa e você não viu nada, se tem uma parte que você está agarrando, não garra. Só pula para o resto. Tenta absorver o máximo possível, tá bom? E aí, você vai fazer essa revisão seletiva pelas questões. Foi assim que eu fiz com o TI. Eu não tenho material de revisão de TI. Eu li e fui fazendo muita questão para eu pegar os macetes na matéria e me virar a prova. E deu certo, assim. Não fechei, não, obviamente. Mas, assim, também não passei muita vergonha. Não lembro minhas notas. Agora, as matérias que você já estudou. Não, pessoal perguntando do meu método se era do coaching, não. Na verdade, o Gustavo até me xingava, né? Porque ele tinha um método de revisão controlada, que ele tentou me ensinar. Eu testei por várias semanas, mas eu não dei certo. Então, eu dava o meu jeito de... Foi as coisas que eu testava que funcionou para mim, tá bom? Então, vamos lá. Agora, para as matérias que você já estudou. Agora, se Deus quiser, vai ser a maioria das matérias. Então, vamos mudar agora para constitucional. Vamos supor, você já estudou a matéria constitucional e cai na prova ela inteira. É uma matéria enorme. Só que você já estudou ela. Você já tem noção das coisas e tal. Só que o que acontece? No estudo a longo prazo, muitas vezes a gente não se preocupa em, assim, em muita decoreba. Às vezes a gente deixa até depois. O que é normal. É importantíssimo para você conseguir avançar. Só que agora, no pós-edital, você tem que estar com tudo na ponta da língua. Então, assim, você não pode confundir qual bem é da União, qual bem é do Estado. Tipo, a noção você já tem. O pós-edital é a hora... Passando a polícia aqui. O pós-edital é a hora de você pôr os pingos no viz e ter certeza de tudo. E aí, isso muda a estratégia de... A estratégia de estudo mesmo. O que você vai se importar mais agora? Agora que você já tem essa visão do todo, você tem que se focar nos detalhes. Que é o que faz a diferença na hora de acertar ou errar uma questão. Então, vamos supor. Eu fazia assim, no pós-edital, com essas matérias que... Ai, desculpa, eu travo. Então, vamos lá. Com essas matérias que você já viu, como eu fazia. Eu criava um caderno com... No TecConcursos, com a matéria inteira do edital, daquela disciplina. Então, tipo, meu caderno de questões chamava Direito Constitucional. E aí, eu punha a banca da minha prova e olhava mais ou menos pelo número de questões. Se estava pouca questão, eu acrescentava uma outra banca. Mas se estava já um número ok, eu deixava só da minha banca mesmo, paciente. Se eu acabasse ele, aí eu faria um outro com outras bancas. Mas eu tentava focar muito na banca que ia ser da minha prova. O que muda muito. Às vezes, até entendimento. Tem entendimento de banca, vai entender. Mas, por exemplo, contabilidade na FCC e contabilidade no CESP são coisas completamente diferentes. Na FCC, você precisa saber o passo a passo para resolver a matéria e tal. No CESP, ele cobra muito mais CPC, teoria e tal. Então, faz muita diferença você estudar pelas questões da sua banca. Então, eu montava um caderno de questões com todo o conteúdo daquela disciplina e resolvia em ordem aleatória. Porque o que acontece? Você quer resolver o máximo de assuntos possíveis como se fosse uma prova. Sem ficar batendo na mesma tecla do mesmo assunto e, tipo, deixar os outros de lado. Então, eu fazia numa ordem aleatória. Depois eu vou falar um pouquinho de português, que vocês estão pedindo. Eu fazia numa ordem aleatória. E aí, o que eu não descia? Se eu errava uma questão... Vamos usar o exemplo de bens da União, que eu já falei. Se eu errei uma questão, falava que tal bem era da União. Mas, na verdade, ele era do Estado. O que eu fazia? Eu voltava no meu mapa e, ao invés de só ler a lista de bens da União, ou só ver em onde que esse bem está, eu lia as duas listas. E, tipo, duas vezes. Eu já lia para tentar decorar mesmo. Eu lia lá. São bens da União. Tá, 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 tá. Tá. São bens do Estado. Tá, 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 tá. Tá. Então, não vou errar isso mais. Aí, vamos supor, se eu fiz fazer questão de direito administrativo. Aí, eu confundi que inexigibilidade é uma coisa e dispensa de licitação era outra coisa. Eu confundi na hora. O que acontece? No estudo de longo prazo, às vezes, a gente deixa passar. Ah, tá. Então, é isso. Tá. Mas, nesse vídeo do pós-edital, você tem que bater nessas teclas. Essas coisas que a gente confunde, sabe? O que é extinção de crédito? O que é exclusão de crédito? Isso você não pode confundir na hora da prova. É a coisa que custa o seu ponto. Então, você tem que pegar nas picuinhas mesmo. Pós-edital é picuinha. Você vai abrir lá e vai falar, então, dispensa isso, inexigibilidade é isso. E aí, você vai reler as duas listas, vai ver as hipóteses das duas coisas, sabe? Tipo, foca muito nisso. Aí, vamos supor, o pessoal falando... Vai ficar disponível, tá, Rafael? Pode ficar tranquilo. Aí, vamos supor, matemática financeira. Tem todas aquelas formas. Ninguém, sem consciência, estudando prédito e tal, vai ficar decorando formas. Você consulta lá, na hora de fazer a questão, eu faço a questão, ok. Agora, pós-edital, ah, ah. Você vai tentar fazer sem olhar. Aí, você não vai lembrar, obviamente, da forma. Aí, o que você vai fazer? Você vai olhar, aí tira, tenta escrever sozinho. Não vai, tipo, transcrever a forma, sabe? É a hora de você decorar aquela forma, saber fazer sozinho. Então, você pode ficar transcrevendo. Você pode usar o Anki App ou o Anki Droid, que são aqueles aplicativos de flashcards. Mas, você põe o nome da forma e tenta memorizar. É a hora que você tem que memorizar essas coisas. Então, tipo, raciocínio lógico. Aí, tá, a negação do se, então. Aí, você sempre cola, né? Deixa eu ver aqui qual que é mesmo. É essa aqui. Então, é assim que faz. Ah, agora, você não pode mais colar. Você tem que tentar resolver a questão. Se você não lembrar, você tem que tentar, assim, uh, só Deus. E, sabe? E aí, tipo, tentar não lembrar se você pode colar, mas não transcreve. Olha, tira, tá? Conta até 10, tenta na amostra de bezerra. Volta e tenta você mesmo fazer aquela forma, tá? Não cola. Sério. Você tem que ter tudo isso na ponta da língua. E o pós-edital é a hora de fazer isso. Porque você vai decorar isso tanto no pré-edital, assim. E, tipo, não é pós-edital um dia antes da prova que você vai decorar todas as formas. Tá? Saiu o edital, já começa a decorar a forma, tá? Porque a gente não consegue decorar tantas coisas, assim, um dia antes da prova que a gente tá mais desesperada, né? Pelo amor de Deus. E aí, tipo, ah, bloco de questão. Eu fazia um conteúdo inteiro, mas, obviamente, que eu não vou responder todas as questões de condicional em uma sentada. Eu fazia, tipo, assim, 20, 30 questões e mudava de matéria. E aí, eu gostava de alternar matérias bem diferentes. Então, tipo, eu tava estudando condicional, eu não vou mudar pra administrativo. Porque aí, não dá. Eu gosto de dar um clique. Tipo assim, tô em condicional, então eu vou pra contabilidade. Aí, depois, sei lá, auditoria. Aí, depois, sai direito de tributar. Entendeu? Tipo assim, põe matérias bem diferentes pro seu cérebro ficar toda hora, tipo, acordando e tal. Entendeu? Eu acho muito importante. E aí, outra coisa. Então, mas eu não, nem só de questões vive o homem, né? Então, sou bebeada. Minha voz já tá falhando, vocês conhecem. Então, não só de questões vive o homem. No pós-edital também é muito importante você revisar os seus materiais de revisão. Por quê? Você fez todos aqueles mapas, todos aqueles resumos, ou anotou seu material, porque no pós-edital você queria ser capaz de ver tudo de novo, a tempo, não é? Você não vai conseguir ler um livro inteiro no seu pós-edital. Mas você consegue revisar os seus mapas e tal. Então, como eu fazia? Às vezes eu tava... Gente, nada meu tem regra, tipo assim, de tantas e tantas horas eu fazer tal coisa. Não. Tira isso da cabeça, que é muito sofrido viver assim. Então, às vezes eu resolvi, sei lá, três sessões de questões e não tô afim de fazer mais questões. Enchi o saco. Não quero mais fazer questão. Aí, o que eu fazia? Aí eu deitava na cama, pegava meus mapas, meus resumos e relia. Só que aí eu pegava da matéria inteira. Lógico, eu não vou conseguir ler todos os mapas de direito condicional. Eu vou falar da prova discursiva, tá? Mais pra frente um pouquinho. Eu não vou conseguir ler todos os meus mapas de direito condicional em uma sentada só. Mas aí eu juntava eles. E lia, tipo assim... Aí eu sentava, lia, sei lá, 30, 40 mapas. Eu tô chutando, eu não lembro mais a quantidade de mapas que eu dava com. Mas lia, tipo, em uma sessão. Eu ficava uma hora só revendo o mapa. E aí, tipo assim, é mapa de uma matéria que você já viu mais tempo. Uma matéria que você já tá familiarizado e tal. Então, você pode se dar o luxo de ficar fazendo essa revisão mais de boa, né? Tipo assim, deitado. Ou, às vezes, se é uma matéria que você tem dificuldade, faz sentadinho. Continua aquele estudo ativo e tal. Mas, assim, nada com muito sofrimento, não. Então, eu fazia, às vezes, no fim do dia, que eu já tava de saco cheio. E eu gostava de pegar os mapas de uma matéria e tal. Minha meta é, tipo, até o dia da prova. Desde o edital até o dia da prova. Eu ter conseguido reler os meus mapas de, sei lá. Pelo menos umas duas, três vezes. De todas as matérias. Pra chegar com tudo muito fresco na memória. E aí... Então tá. Então, eu vou fazer muitas questões aleatórias. Eu vou pescar as coisas que eu tô confundindo. Pescar as formas que eu não tô lembrando. Pescar essas picurrinhas de decorébios e não sei o quê. Rever essas partes que eu tô errando muito. Vou reler meus mapas, meu material de revisão. Tudo que eu já tenho. E aí, chega, vamos supor, uma semana antes da prova. E aí, o que que acontece? Uma semana antes da prova, eu, eu, Laura, gostava de focar mais nas matérias que teriam um peso maior. Então, eu vou dar um exemplo da minha prova de, sei lá. Tanto faz, né? Goiás ou Santa Catarina. Que a legislação tributária tinha um peso muito grande. Muito, muito grande na prova. E a legislação tributária tinha muita decoréba. Então, ó. Eu já tinha estudado tudo antes, tá? Revisei muito. E aí, na última semana, eu gostava de focar. Não exclusivamente. Mas eu focava mais na legislação tributária. Porque é o que tinha o maior número de questões. Tinha o maior peso na prova e tal. Então, essa última semana. Então, por exemplo, na última semana, eu não vou estudar Direito Civil. Amo Direito Civil. Mas o peso na minha prova foi baixíssimo de Direito Civil. Era tipo, sei lá. Eu já não lembro mais. Eu não sei se eram, tipo, cinco questões, peso, uma. Uma coisa super reduzida. Sendo que tinha matéria que era 20 questões de peso, três, por exemplo. Entendeu? Então, na última semana, eu focava muito nessa... Nessas matérias mais importantes, tá? Que eu acho que é uma boa estratégia. Dado que você vai chegar melhor nessas matérias no dia da prova. Que é o que realmente conta mais ponto. Vou falar um pouquinho da prova discursiva. Só que o que acontece? Eu fiz o concurso da CMBH, né? A prova discursiva me salvou. Literalmente. Eu estava... Na primeira etapa, eu fiquei em 36º. Eram 4 mil inscritos. Eu fiquei em 36º. E depois da prova discursiva, eu fui para 4º lugar. Então, a prova discursiva me ajudou muito na minha nota final. Eu melhorei muito as colocações. Eram 4 vagas. Ou seja, me salvou literalmente. Só que o que acontece? A minha prova discursiva é um pouco diferente. Eu tive que fazer... Era para consultor legislativo. Cargo, então, obviamente, tinha a ver, né? Eu tive que fazer dois pareceres sobre um projeto de lei. Tinha que ser um contra e um a favor. Você imagina, né? Tem um projeto de lei, você tem que ser tanto contra como um a favor. Mas, só Deus. Mas, se bem, era essa a prova. E aí, você tinha que fazer. E aí, eu falei, pronto, né? Nunca vi isso na minha vida. Como é que vai ser e tal. E aí, eu comprei um curso específico da professora Flávia Rita. Que é uma professora aqui de BH. Obrigada, José Elma. É uma professora aqui de BH. É tudo online. Eu fiz um curso online. Sobre produção de parecidos. E aí, ela dá muito curso para discursivo. Então, eu super recomendo. Ela faz, às vezes, de concurso específico igual esse. Foi para consultor legislativo da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Então, ela pegou o edital. Leu o edital com a gente. Explicou tudo. Tipo assim, não tinha dúvida. Ela mandava dúvida para a banca. A banca, muitas vezes, não respondia. Mas ela tentava. Tentava, tipo assim. Ela explicou o formato. Tipo assim. Ah, o parecer é assim. Você vai ter a data. Vai ter o relatório. Vai ter não sei o quê. A conclusão. Não sei o quê. E aí, ela falava muito passo a passo. Ela falava, olha. Se você fizer tal coisa, vai tirar tantos pontos de você. Então, você não quer. Aí, tal coisa vale tantos pontos. Isso. Flávia Rita. Tal coisa vale tantos pontos. Tal outra coisa vale tantos pontos. Então, foca nisso. Cuidado com isso. Ela fazia muito exemplo de parecer. E o que eu acho mais importante. Ela corrigia as provas. Acho que não era ela especificamente. Mas, tipo, o curso abrangia correção. Então, eu escrevi. Eu não tive muito tempo. Foi bem corrida. Essa preparação para a discursiva. Era específico para o concurso. Tá? Esse curso. Era específico para a consultor legislativo. Eu fiz. Eu acho que dois pareceres a favor e dois pareceres contra. Só que com a correção no meio. Então, tipo, eu fiz um. Eles enviei para a correção. Eles corrigiram. Me enviaram feedback. Aí, eu li tudo. Absorvi. Entendi o que aconteceu. Fiz de novo. Enviei. E aí, eles me... Sobrou outro assunto já. Eles me enviaram feedback de novo. E aí, eu entendi. E, assim, é muito importante você conhecer bem o seu edital nessa área da discursiva. Porque tem coisa que, por exemplo, a forma era muito importante. Então, você ter tal coisa, sei lá, com letra maiúscula no meio, não sei o que. A data, ter não sei o que, não sei o que. Tudo isso era muito... É muito importante para você conseguir ganhar pontos. A banca considerava isso importante. Então, se você decorasse isso, já era, tipo, tantos por cento da prova. Isso a professora explicava muito bem. Eu acho que para a discursiva, é a única experiência que eu tenho. Por isso que eu estou contando mais. Eu não cheguei a fazer prova discursiva, que era, assim, com questões e tal. Então, eu... Me falta experiência para ensinar vocês algo nesse sentido. Então, eu não vou falar de uma coisa que eu não entendo. Uma coisa para a qual eu não me preparei. Não estou aqui para inventar nada para ninguém. Então, para mim, essa questão dos pareceres funcionou muito bem. Eu acho que é importante você achar um cursinho ou específico para a sua banca, ou específico para o seu concurso. E, de preferência, algum que tenha correção. Se não achar algum que tenha correção, troca com um amigo, sabe? Tipo assim, alguém que está estudando para essa mesma prova. É importante que seja para a mesma prova. Para, às vezes, tem coisa técnica e tal. Então, é importante alguém entender. Tipo assim, se você me der para corrigir uma redação para, sei lá, fiscal de veterinária. Sei lá. Estou inventando, né? Eu não vou saber te dar crítica construtiva nenhuma. Então, é importante alguém que entenda do que aquilo está sendo falado. Mas eu acho importante ter esse feedback de alguém, entendeu? Não adianta você tentar você mesmo. Lógico que adianta. Mas, assim, eu acho que adianta mais você conseguir essa troca, tá? Então, são as dicas que eu tenho para a discursiva. Me perguntaram sobre como eu estudava português. Português, eu também acho que é muito específico da banca. Varia muito. Mas tem o português. A parte básica, que é importante. Você pode fazer um curso de português normal, geral, né? Para você aprender aquilo. E aí, se tiver uma banca definida para o concurso que você quer, resolva muitas questões daquela banca. Não fique com preguiça de resolver a questão de interpretação de texto. Muita gente fica com preguiça. E aí, chega na prova, você não tem saco para fazer. Você não tem prática. O que acontece? Uma coisa que eu reparei. Muita gente tem preguiça de fazer isso de interpretação de texto. E aí, vamos supor, você até leu o texto. Você fala, não vou fazer. Aí você lê o texto. E aí, você fica com dúvida entre duas. Só que aí, você está, tipo assim, ah, não vai ser esse texto mesmo na prova? Vai ser chuta uma e errou. Só que aí, você não para para entender, tipo assim, tudo é, tipo, técnica, sabe? Interpretação de texto é uma técnica. Você tem que ter uma técnica. Você tem que treinar. É tudo treino. E você não pode ficar deixando para, ah, não, estou indo entre duas, mas não vai ser esse texto na minha prova. Então, tudo bem. Não, tenta entender por quê e tal. Pode ser que venha um texto completamente diferente, mas aquilo que te levou a pensar daquela forma, você aprendeu com aquela questão, entendeu? Então, é muito importante você treinar também interpretação de texto. Mas português também tem muita regrinha, muita decoreba. Então, você tem que ter um material de revisão com tudo aquilo, que seja simples de você sempre ver, tipo assim, fação. Tem coisa que, assim, se você decorar aquilo, e você entender, obviamente, antes, né? Entender e decorar, você vai conseguir ir bem. Eu estudei português também pela professora Flávia Rita. É uma professora aqui de BH. A mesma que eu fiz para a prova discursiva. Porque minha irmã, há três anos antes, estudou português por ela e me recomendou super e tal. Falou que era muito boa e tal. E, realmente, ela é uma professora excelente. Ensina o português super bem. Então, eu acho que português é muito isso. Você entender a lógica por trás, fazendo um curso geralzão e tal, mas depois focar muito na resolução de questões da banca específica. Tá bom? Oi, gente. Vocês são fofos demais. Muito obrigada. Bom, então, era isso que eu queria falar, assim, dos métodos de revisão em geral, explicando aqueles meus três posts. Eu deixei o link dessa série de posts aqui na descrição desse vídeo. Que aí você vai ter tudo lá por escrito, passo a passo e tal. E eu espero que com essa minha explicação vocês tenham entendido melhor como é que era essa minha relação com as revisões e tal, né? Tá tudo lá. E aí... Ah, tá. Antes de eu abrir para as questões, então, eu queria aproveitar e... Peraí, deixa eu só abrir um negócio aqui. Eu queria aproveitar e contar para vocês da novidade, né? Que eu tinha prometido que eu ia mostrar aqui. Ai, meu Deus, eu estou muito animada. Para vocês que me acompanham lá no Instagram, vocês sabem que eu estou trabalhando igual louca nos meus mapas mentais novos, né? Eu estou chamando eles de mapas da Lulu 2.0. Só que, assim, o meu site não está pronto ainda para eu lançar. Só que eu estou doida para lançar para vocês. Então, o que acontece? Olha, estou mostrando alguns. Eu fiz, tipo, um compiladão aleatório. Só para vocês darem uma olhada. Deixa eu olhar isso aqui um pouquinho. Aí, o que acontece? Eu quero lançar para vocês que me acompanham, para vocês que me seguem, que estão aqui comigo nas minhas lives, nos meus vídeos e em tudo. Eu quero poder lançar esse material para vocês já. E aí, o que eu fiz, então? Eu criei uma lista de e-mail que eu deixei. Chama Lista de Espera aqui. Está na descrição desse vídeo. Para você cadastrar seu e-mail. Se você tiver interesse em descobrir como vai ser. Que eu vou lançar os meus mapas no dia 13. É, 13. Quarta-feira que vem. Ah, não, 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 não. Quarta-feira que vem já estarão disponíveis. A partir do, sei lá, 20 horas. Aí, escreve seu e-mail que você vai receber tudo direitinho. Não vai estar no meu site. Então, vai ser só para vocês mesmo, por enquanto. Mais para frente, vou pôr no meu site, obviamente. Mas, por enquanto, vai ficar só para vocês. E vai ter uma super promoção, tá bom? Então, deixa seu e-mail aqui. Deixa eu abrir de novo. Porque agora eu quero ver as perguntas de vocês. Já temos 50 minutos de live. Só deu na causa. Mas, é... Ah, então é isso. Aí está aqui, ó. Fila de espera é só você clicar, inscrever seu nome, seu e-mail. Que aí você vai receber lá tudo as inscrições direitinho, tá bom? Então, vamos lá, gente. Gente, vocês podem me mandar as perguntas aqui que eu vou responder até dar umas 10 e 10, mais ou menos, né? Eu quero começar a fazer mais lives para vocês. Vocês estão gostando? Tipo assim, vocês acham que é útil esse tipo de conteúdo? Esse tipo de live? Vocês gostaram assim? Porque se vocês estiverem gostando, eu quero fazer mais, sabe? Nesse sentido. Aí... É, eu não fiz nenhum curso presencial durante a minha preparação. Então, não. Ah, então que bom que vocês estão gostando. Então, olha, eu estou querendo fazer mais lives. Eu fico muito nervosa. Então, eu acho que se eu fizer mais, eu vou me acalmar aos poucos, né? E aí já está uma coisa mais de boa. Mas... Ai, que bom. Ai, choquei. Mas, então, eu vou fazer outra segunda-feira. Eu vou confirmar o horário para vocês. Eu põe tudo lá no Instagram. Igual eu fizesse de litinho, explicando quando vai ser, o horário e tal. Para vocês poderem vir. Ai, que bom. Então... Oi, gente. Ah, não. Você é santo demais. Ah, tá. Então, vamos falar um pouquinho da leitura de lei seca. É, que muita gente perguntou. Só que eu não gosto de parar muito no meio, porque eu perco meu raciocínio. Então... Lei seca, como é? Primeira... Primeira coisa de lei seca. Não comece hoje se você está começando hoje a estudar para o concurso. Tá bom? É... Porque, assim... Se eu fosse começar a estudar constitucional pela Constituição, meu Jesus, você ia estar, tipo, assim... Eu ia estar largada. Na boa, eu ia estar largada, porque não é. As leis, elas são feitas para, assim... Para serem lidas por quem já está por dentro de tudo, sabe? E, às vezes, nem isso, né? Elas são mais difíceis. Elas são muito pouco didáticas. As leis têm muitas remissões e tal. Então, assim... Nunca comece um assunto pela lei. Porque é realmente uma coisa que você fica meio perdido. Então, assim... Eu vou contar como eu fiz. Eu demorei um pouquinho a incluir lei seca no meu estudo. Isso foi um erro. Porque eu tinha medo. Eu sou engenheira, gente. Então, assim... Quando eu comecei a estudar, eu não sabia o que era lei seca. Para mim, lei seca era aquela lei de que você não pode beber e dirigir, sabe? Então, se alguém... Alguém fala... Você estuda a lei seca? Eu falo... Não, não cai na minha prova. Porque lei de dirigir e beber, sei lá, não tem nada a ver. Aí, eu descobri que a lei seca era a lei e lei mesmo. E aí, eu morria de medo de ler aquilo. Estudar aquilo que eu achava que eu não ia entender nada. E, realmente, se eu tivesse lido no início, eu não entenderia nada. Mas, conforme eu fui avançando na matéria, o Gustavo falou comigo. Falou, põe, vamos estudar a lei seca de tributário. Eu já tinha visto a matéria inteira. E eu falei, quer saber? Então, vamos. Tá. Vou topar esse desafio. Peguei o CTN. Acho que foi a primeira lei seca que eu estudei. E aí, eu peguei o CTN comentado. Porque, assim, o CTN já é uma dica também. Não pegue ele secão, assim. Porque tem muita coisa aqui que não foi recepcionada. Tem muita coisa... Muita remissão também, né? Inciso tal, artigo tal, não sei o que. Você pega ele comentado, tem um gratuito de estratégia. Procura o CTN esquematizado, sei lá, no Google. O que você vai achar. É de graça. Comentado. E aí, isso foi mais palatável também do que um negócio secão, né? Mas aí, eu fui lembrar aquilo. E aí, me deu um clique que eu comecei a ler os negócios. Eu falei, gente, eu já li isso antes. Só que eu não tinha lido isso antes. E aí, o que eu percebi? Que nas questões que eu fazia, caía muita lei seca. Falei, gente, eu já li isso, tipo, várias vezes. Principalmente tributário, que eu já tinha feito muitas questões. Falei, gente, então é isso que cai na prova, né? Socorro! Como é que eu não tinha estudado isso antes? Então, foi aí que eu entendi a importância da lei seca. Porque cai na prova daquele jeito, daquela forma, sabe? E aí, depois disso, eu comecei a botar muita lei seca. Então, sempre depois que eu já tinha visto o assunto. Então, eu tinha estudado licitação, aí eu peguei a 8666 também. Aí, eu também peguei ela esquematizada de estratégia gratuita lá. Pra estudar, porque ela também tem muitas emissões e tal. E aí, essa esquematizada eu achava mais palatável também. Mas aí, eu peguei depois a Constituição Federal. E aí, eu peguei no VADMECUM mesmo. Que eu tinha no VADMECUM. E li ela seca na tora. E aí, eu entendi. Porque, assim, eu já tinha estudado direito constitucional. Eu já sabia do que se tratava. E aí, tipo, era muito legal você ler e ver a forma como caía na questão, sabe? Tipo, eu achava muito legal. E, então, aí, eu li a Constituição seca mesmo. Sei lá, umas três vezes. Acho que umas três vezes eu li ela seca. Não sei se isso é muito ou pouco, mas foi o que aconteceu. E aí, então, é isso. Olha, lei seca. Coloca depois que você vê o assunto. Aí, se tiver a lei esquematizada, eu recomendo. Porque é mais fácil de você entender. Mas se não tiver também, por exemplo, a Constituição Federal, eu li normal, na tora. E também foi ok. E aí, por exemplo, se no seu concurso é, vamos por dar a área fiscal, que cai alguma legislação específica, aí você tem que ler muito a lei seca mesmo. Mas eu acho importante você também ter o acompanhamento de um professor. Principalmente se for o seu primeiro concurso na área. Porque, por exemplo, legislação tributária, eu vou falar dos meus, que é o que eu tenho experiência, né? Fiscal, né? Cai é muito a legislação tributária. E a legislação tributária é, tipo, sei lá, deve ser um livro desse tamanho. O professor, ele pesca aqueles artigos importantes, que ele, com a experiência dele como professor, ele sabe que é o que mais cai e tal. E aí, daquilo, você também tem alguns que você pode imprimir a lei na íntegra e ler ela na íntegra, como eu acho que eu fiz com quase todos. Mas depois de já ter esse direcionamento do professor, sabe? Tipo, a lei do IPVA e tal. Mas isso porque você já tem aquela teoria por trás, tá bom? Então, sempre pega a lei com a teoria por trás, senão você vai ficar perdido, você vai ficar frustrado, tá bom? E eu encaixava essa lei seca na sessão daquela matéria mesmo, normalmente, tá bom? Então, vamos lá. Estudo de exatas. Contabilidade, eu vou falar depois, não é exata, tá? Eu sei, eu vou ser social, mas eu vou falar depois também. Estudo de exatas, como raciocínio lógico, matemática financeira, que mais, matemática mesmo que cai também, né? Estatística. Primeiro, você leia a teoria. Segundo, faça muitas, 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 muitas questões. Questões resolvidas. Não é pra você ficar chutando questão. Você tem que acompanhar o passo a passo do professor, mas vai fazendo também. A primeira vez daquele tipo de questão, acompanha o passo a passo e vai fazendo atrás. Depois, se ele for repetir alguma, tenta você mesmo fazer, não conseguiu, vê o passo dele. E aí, sempre faz isso. Tipo, tenta fazer, não conseguiu, vê o que ele fez. Que você vai pegar, porque assim, exata, chama exata justamente por esse motivo. É uma ciência exata. Tipo assim, nossa, sério, né? Você tem aquele passo a passo e aquele passo a passo vai funcionar. É meio que uma questão de decoreba, só que assim, é importante e é possível você entender aquilo que você está fazendo. Por isso é importante você ver a parte teórica, mas fazer muitas questões. Quanto mais questões você fizer, mais as fichas vão caindo. Você vai esclarecer mais aquele passo a passo, tá bom? Então, eu acho que a principal dica, pré-exata. Ah, outra. Não usa calculadora. Nunca, nunca, nunca na sua vida, estudando para concurso, para a sua vida normal, você pode. Nessa sua vida, estudando para concurso, não usa calculadora. Pelo amor de Deus, eu te garanto que o seu tempo em casa, fazendo questão, vale muito menos do que o seu tempo na prova, fazendo questão. Então, assim, se você ficar usando calculadora no seu estudo em casa, quando você chegar na prova e você tiver três minutos para resolver uma questão, você vai travar. Você não vai conseguir fazer divisão com o número decimal pela primeira vez na sua prova, entendeu? Você tem que estar treinado. Eu tenho muito, eu não sei o que eu fiz, mas eu tenho muita folha de rascunho de conta que eu fiz. Conta com fração, conta com decimal. Gente, não façam isso com vocês. Isso é auto-sabotagem. Não usa calculadora, porque no dia você não vai poder usar calculadora e você tem que estar treinado. Resolver conta é treino. A velocidade você consegue com treino, a precisão você consegue com treino. Você vai errar menos depois que você treinar mais, entendeu? Então, tipo assim, esquece a calculadora. Joga fora a calculadora, tá bom? De preferência, faz conta a caneta por aí, porque na prova também é a caneta. Às vezes você se acostuma com apagar e na prova você vai ter que ficar rabiscando, aquilo te atrapalha. Entendeu? Então, tenta ao máximo simular isso, para na prova você não perder esse tempo. O tempo é preciosíssimo na prova, tá bom? Então, treina muito. Então, exatos para mim é isso. Faz muita questão. Então, anota as fórmulas que você tem que decorar. Tenha isso tudo muito bem esquematizado, para você estar sempre voltando. Não usa calculadora. E acompanha a resolução do professor. Se você não está entendendo, assiste videoaula. Muitas vezes, para exatas, vale a pena assistir videoaula, se você tem dificuldade. Que o professor vai explicar o passo a passo, vai mostrando tudo e tal. Então, eu acho uma boa. Então, vamos lá. A contabilidade, que o pessoal perguntou. Como? Se eu estudei exatas com qual professor? Ixi. Eu não lembro. É porque eu tenho livros também. Que eu usei, por exemplo, matemática financeira. Eu usei esse livro de matemática financeira. Eu gostei. Mas eu estudei... Eu acho que na época era o Arthur na estratégia. Eu estou gostando muito do Guilherme e do Bruno. Que estão fazendo agora os materiais estratégicos de raciocínio ótico e matemática financeira. Que eu estou usando no meu mapa. Estou gostando muito. Mas aí, contabilidade é uma outra coisa que eu acho importante. A gente ainda tem um tempo. Contabilidade é uma matéria que, assim... Ela é extremamente frustrante. Eu, assim, sofri muito com contabilidade. De, assim, eu achar que eu nunca ia aprender. E eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Foi novo. Eu comecei do zero. E, assim... Eu errava todas as questões. Tipo, todas. Tipo, assim, eu não acertava nenhuma. Às vezes, acertavam aquelas teóricas, tipo... Mas eu não conseguia acertar de resolver. Sempre me faltava alguma coisa. Sempre eu não entendi, tipo, assim... Por que que isso aqui não está ali? Por que que isso é ativo? E não sei o quê. Sabe? Tipo, assim... Era uma coisa que demora a entrar. E aí... Só que um dia eu entendi o porquê disso. É assim... A contabilidade é uma ciência super complexa. Só que... E ela é um negócio, assim... Ela não é uma matéria linear. Ela é uma matéria, assim... Como assim? O que você viu na aula zero vai ser usado durante todo o curso. Mas o que está lá na aula, sei lá, 10... Vai ser usado para responder a questão que está lá na aula 1. Então, eu entendi isso. Do que, tipo... Não adiantava eu querer aprender já na aula 2 tudo o que eu precisava para resolver aquela questão. Porque tinha muita coisa que ia ser vista ainda mais, sabe? Mais à frente, entendeu? E aí, o que que eu fiz? Eu insisti. Eu não agarrava. Eu não estou acertando nada, mas paciência. Vamos embora. Fui seguir. Contabilidade eu fiz de uma forma diferente do que a que eu falei hoje para vocês. Que era assim... Eu vi a videoaula... Como que era? Eu vi a videoaula primeiro. Porque eu não entendi nada, assim... Eu comecei por um livro, na verdade. E eu não entendi nada do livro. E aí, eu comprei as aulas do Gabriel, do Estratégia. E aí, na primeira aula, ele já solucionou a adulta que eu estava. Que era, tipo, um negócio de débito e crédito. O mais básico da vida é que eu não entrava na minha cabeça. E aí, ele já falou de cara, ó... Você vai achar que é tal coisa, mas, na verdade, é outra coisa. Então, tipo assim... Esse clique do professor, tipo... Me salvou muito. Então, contabilidade, eu seguia pela videoaula. Para eu entender, principalmente no início. Acho que mais para o final, quando eu já estava mais assim, ok... Eu conseguia avançar pelo PDF. Porque, igual eu falo, eu evito a videoaula como centro do estudo. Mas, como era uma coisa que eu não estava entendendo. Não estava entrando na minha cabeça. Eu achava muito importante a videoaula. Então, eu assistia a videoaula. Aí, eu ia ao PDF. Aí, eu fazia o contrário. Eu via a videoaula. E li o PDF como revisão e aprofundamento. Porque tem coisa no PDF que não está na videoaula. E aí, eu fazia as questões. Só que eu fazia as questões, tipo assim... Colando, né? Porque eu não conseguia resolver. Então, eu olhava pelo que o professor ia fazendo e pronto. E segui. Aí, quando eu acabei a matéria... Acabei. Eu ainda tinha aquela sensação de que eu não sabia nada, né? Tipo assim... Eu entendia, mas eu não acertava a questão. E aí, eu comecei do zero de novo. O mesmo curso. Comecei do zero. Só que aí, já do PDF. Eu já tinha essa noção que eu consegui com os videoaulas. Comecei do zero com o PDF. Cara, aí eu relia o... Eu tinha feito o resumo, o mapa, tudo direitinho. E aí, eu relia os meus mapas. E relia o que eu tinha marcado no PDF. Eu, tipo, não ficava só no mapa. Porque eu realmente... Era que eu tinha dificuldade. Relia. E aí, eu fui resolver a questão e eu comecei a acertar. Eu falei, o quê? Como assim, né? Estou vendo o mesmo curso. Não mudei de curso. Estou vendo o mesmo curso de novo. E eu estou acertando. Eu fiquei, tipo... Muito feliz. E aí, eu percebi que, tipo... Nessa segunda passada, eu acertava muita questão. Também por ser uma segunda passada. Mas também porque agora eu tinha aquela visão do todo, como eu disse, né? Que a contabilidade não é lineária. Tipo, uma coisa puxa a outra. E aí, ficou essa dica que eu queria dar para vocês. Tipo assim, não desiste de contabilidade nessa primeira passada. Porque se você estiver errando tudo, tudo bem. Eu também errei tudo. Mas aí, na segunda passada, quando você já tiver essa visão do todo, você vai ver o quanto que... Tipo, você vai começar a acertar tudo. Tipo, não tudo. Mas, tipo assim, você vai começar a acertar muito mais questão. E sem fazer nada extraordinário. É só porque você insistiu naquilo, viu tudo e está voltando. Entendeu? Então, tipo... Isso me salvou demais. Eu fui super bem nas provas de contabilidade dos dois. Eu não lembro certinho. Então, acho que, sei lá, Goiás, acho que eu errei uma questão. Então, assim... Contabilidade finalmente entrou na minha cabeça. Então, acho muito importante isso. O que mais? Interpretação de textos é... Como eu disse, é treino. E também é... É aprender mesmo. Eu fiz também um curso no pós-edital da CFAI Santa Catarina. Isso. É só para a FCC, questão da FCC de português. Com a... Aí, eu esqueço o nome. Adriana Figueiredo. Isso. É uma outra professora de português. Um outro cursinho de português. Excelente. Só resolvendo questão de português. E várias de interpretação de textos. E aí, eu sentei, imprimi os textos. Lia, marcava. Tipo assim, tudo direitinho e tal. E aí, tipo, ela dava umas sacadas boas. Do que a banca estava querendo. E eu achei que isso me ajudou muito. Gente, são 10 horas já, né? Chega, né? Queria ver. Manda mais perguntas aí. Que eu vou responder mais uma ou duas. E aí, a gente acaba. Sucessões de estudos. Eu falei... No início do vídeo, eu fazia sessão de uma hora de estudo. E trocava. Porque eu enchi o saco. Eu não conseguia muito mais que isso. Sobre... Como que é? Apresentação do diploma. Normalmente, é na data da posse, tá? Que você tem que cumprir os... Ah, tem uma história ótima. No meu concurso para consultor legislativo. Em um outro cargo. Teve um menino que passou direto da faculdade. O diploma não tinha saído. E ele, tipo, pediu prorrogação de posse. Para o diploma dele sair. E ele poder apresentar no dia da posse. Então, na maior parte dos concursos. É no dia da posse. Se não me engano, para juiz. Eu acho que tem que ser um negócio da inscrição definitiva. Não sei. Então, confere direitinho. Está tudo sempre no edital, tá bom? Ô, Renata. Sobre ler o PDF e fazer o resumo. Eu falei muito no início do vídeo, tá bom? Pepe. Vamos estudar só para o PDF. Isso guiando sem fazer resumo. Eu fiz muito isso no meu pós-edital. Inclusive, vai lá no meu Instagram. Lolo Concurseira. Nos meus destaques, tem um destaque que chama dicas. E é um destaque longo. Tem um tudo quanto é dica. Você vai passando lá. Você vai ver que em um deles eu mostrei o meu material marcado de pós-edital. Que é quando eu não faço resumo. Eu não faço nenhum resumo no pós-edital. Então, vai ter lá. Se não me engano, acho que eu mostrei o de legislação tributária. E eu marco com marca-texto. Eu gostava de usar duas, às vezes três cores. Mas sem um significado para cada cor. Eu não adaptei bem com isso de ter um significado. Porque eu ficava raciocinando demais para isso. E não consegui. Só que aí o que acontecia? No meio da frase, eu achava que tinha uma coisa mais importante. Eu mudava a cor. Eu dependendo de qual cor estava, eu mudava para uma coisa mais importante. Eu usava post-it. Às vezes tinha uma lista específica de coisas que eu queria decorar. Eu reescrevia num post-it e colocava. Eu puxava a setinha e anotava algumas coisas. Então, nesse meu destaque, eu mostro muito isso. Então, se você tiver interesse, corre lá em dicas. Nessa primeira passada, eu não fazia questão todo dia. Eu fazia questão quando eu acabava. Eu fechava aquele assunto específico. Eu resolvia a questão daquele assunto. Como eu expliquei mais no início da live. Mas depois que eu fechei, como revisão, eu estava sempre resolvendo questão de alguma coisa. Tá bom? Eu vi pessoas perguntando sobre... Eu não fiz edital sintetizado, tá? Eu sintetizei meu edital. Não sei se é que pode falar assim. Eu só peguei os assuntos e pus numa tabela de Excel para eu marcar o que eu tinha estudado ou não para controlar tudo direitinho, tá bom? Percentual de acertos. Zian, que bom que você perguntou. Eu não fazia esse controle de percentual de acertos porque aquilo me deixava muito ansioso. Eu sou uma pessoa, às vezes, meio ansiosa. Então, eu não gosto de fazer nada que me deixe ansiosa. Então, eu não controlava, por exemplo, PDF. Se eu errava, quantas eu não marcava, não. Eu ia fazendo. Eu acho mais importante fazer do que ficar analisando demais. Mas eu fazia análise no sentido assim. Se eu errei aquele assunto, eu ia olhar aquele assunto. Eu não deixava para lá. Agora, saber quantos que eu errei, de quantos eu não fazia isso, não. Só que aí, quando eu passei na CFA de Goiás, o pessoal do TEC veio me perguntar se tinha a ver o meu percentual de acerto com o meu percentual de acerto na prova. E na CFA de Goiás, eu fiz... Eu acho que lá eu fiz 86%. Eu acho que foi, 86%. E na CFA de Santa Catarina, eu fiz 88,8%. Sei lá. Algo assim. E aí, quando eu olhei no TEC, eu peguei aquela média de todas as matérias e vi o meu percentual de acerto que realmente estava por ali. Estava, tipo, 86% também, 80 e poucos. Variava conforme a matéria, o número de questões que eu fazia. Às vezes, eu fazia mais questões do que as matérias que eu era melhor. Então, assim... Eu mesclei tudo e olhei. Mas aí, dá para você ver uns gráficos também. Porque como eu não fiz esse acompanhamento, eu não sei dizer, tipo assim... Ah, com quanto tempo você conseguiu tantos por cento de acerto? Não sei. Sendo sincera, não sei. Não fiz esse acompanhamento. Não sei explicar. Mas eu olhei o gráfico, assim, que o TEC gera, esses gráficos, assim. E aí, eu via que, tipo... Ah, eu lembro esse mês, eu uso uma matéria nova. Aí, você vê que o número de acertos caía. Porque é uma matéria nova. É natural que você vai errar mais. E aí, com o tempo, ele ia subindo de novo. Porque você vai aprendendo aquilo e vai começando a acertar mais. Entendeu? Então, tipo assim... Eu não encarava muito, não. Mas quando eu via estatística, realmente eu acertava mais ou menos o que eu fiz na minha prova, tá bom? Sobre jurisprudência... Aí, é o seguinte. Na área jurídica, eu vejo isso como uma coisa muito mais puxada, assim. Do pessoal ficar lendo... É informativo, né? É aquele dizer o direito, super famoso. Eu acho super maravilhoso aquele vadimétrico. O dizer o direito é noção de consumo. Mas eu, assim... Para a minha área, eu não cheguei a estudar informativo e jurisprudencial, não. Mas eu estudava jurisprudência dentro do meu material normal das aulas. Então, tipo... Direito tributário. Sempre tem lá o entendimento do STF. E eu sempre deixei isso muito destacado. Tipo assim, no meu mapa, eu coloco a STF. Dois pontos. Põe o entendimento. Tipo... Põe uma caixinha. Constitucional também está lá sempre. O STF administrativo. Então, tipo assim... A jurisprudência, eu estudava só dentro da matéria mesmo. Eu não fazia um estudo separado de jurisprudência, tá? Então, não vou saber explicar muito bem essa parte. Porque eu sigo alguns tempos, assim... Que eu vejo pessoas estudando para a magistratura. Que aí faz, tipo... Um acompanhamento super... É, tipo... Pega toda semana, né? O informativo. Tem que manter em dia e tal. Porque aí eu acho que é porque é uma outra área mesmo, sabe? Para a área fiscal, eu não fazia assim. Eu estudava só dentro da matéria mesmo. E a redação? Ô, meu bem. Eu falei um pouquinho sobre a preparação para a prova discursiva, tá? Mas atrás eu não vou falar de novo. Porque senão vai encher. É... Nossa. Eu não sei dizer isso do diploma com a data do aniversário errado. Mas talvez seja bom tentar corrigir, né? Entre em contato lá na universidade para olhar direitinho e tal. É... Ô, essa coisa de contabilidade séria vai por mim. Só segue, vê tudo e depois volta, tá bom? Eu não usei o passo estratégico, tá bom? Eu acho que é um trabalho incrível que eles fazem, mas eu não cheguei a usar na época. É... Ah, uma coisa que eu queria falar. Que o pessoal perguntou mais cedo e eu fiquei de falar depois. Sobre o controle de horas de estudo. Horas líquidas, né? Eu usava esse controle de horas de estudo para me organizar só. É... Eu não usava, tipo assim, ah, com tantas horas de estudo, eu acho que eu vou estar pronta. Ou nada assim. Eu só usava porque eu queria marcar uma hora por matéria para trocar por outra matéria. E aí eu achava, eu usava aquele aplicativo aprovado para fazer um... Ele funciona como um cronômetro e você pode fazer por matéria. O que é muito bom para depois você ver, tipo assim, no total, tipo, ah, quando você já estudou de tal matéria, para ver se você está priorizando aquelas matérias que são realmente mais importantes e tal. Então, eu acho que o controle de horas, eu acho importante para você se monitorar nesse sentido. Não precisa fazer para você se sentir pressionado, nem nada assim, nem, tipo, ah, eu só vou passar quando eu tiver tantas horas ou sei lá o quê, entendeu? Não precisa de nada assim. Então, eu gostava de fazer uma hora por disciplina e aí a quantidade de horas no dia variava. Se eu tinha oito horas no dia para estudar ou se eu tinha só cinco horas ou quatro horas ou três horas no dia para estudar. Mas é sempre uma hora por disciplina, tá bom? Então, é isso. Ah, sobre questões no total, eu fiz mais de 14 mil questões no total. Eu tentei contar esses dias. No TEC, eu acho que foram nove mil e poucas. E aí, pelas questões de estratégia, eu também contei. Foi mais ou menos isso que eu fazia de todos os PDFs, de todas as matérias que eu tinha. Tá bom? Eva, me segue sim, do Silene, me segue. Gente, então é isso. Já são mais de dez horas da noite, né? Dez e quinze. Foi um prazer. Vocês me desculpem a webcam ficar piscando. Mas, assim, se o vídeo está funcionando, se o áudio está funcionando, é o mais importante, né? Para a gente poder conversar mesmo. Porque o mais importante é vocês me verem. Até porque eu fico balançando demais aqui, né? Mas o importante é eu conseguir passar essa mensagem, conseguir ajudar vocês durante esse momento que é tão difícil, né? Que é a preparação para concurso público. Eu entendo. Eu fiquei dois anos nessa jornada. Tipo assim, é um momento muito maçante. E eu queria convidar vocês, se ainda não me segue no Instagram, me seguir. Se ainda não se inscreveu aqui no canal. Deixar seu like e se inscrever. Eu tenho já, acho que seis. Acho que eu tenho oito vídeos aqui no canal já. Que eu fiz para vocês com muito carinho. Eu mesmo, assim, filmei no meu celular. Tentei. Estou tentando melhorar. Peguei esse microfone emprestado. Vou comprar um também. Mas eu faço tudo com muito carinho para vocês. Eu espero que, tipo, realmente ajude, sabe? Se você ainda não assiste meus vídeos, dá. Tem muitas dicas legais. Dá uma olhadinha, tá bom? Quem tiver interesse nos mapas da U2.0, se inscreve no e-mail. Que vai ter todas as informações lá. Porque eu ainda não vou pôr no site. Vai ser só para vocês mesmos que nos seguem. E, ai, eu amo muito vocês. De verdade. Eu queria agradecer e aproveitar que vocês estão aqui, né? Olha, mais de 250 pessoas aqui. Eu não consigo nem imaginar toda essa gente num lugar. E eu gosto muito de vocês. Eu fico muito feliz desse acompanhamento. Esse carinho que vocês me dão. Eu vou fazer mais lives, sim, Gabriel. Quero fazer mais. Quero ajudar mais. Eu passei por muito perrengue nessa preparação. Então, eu tenho muita coisa errada que eu fiz para eu ensinar para vocês. Para vocês não fazerem também. E, ai, é isso. Vai ter outra live segunda-feira. Eu vou fazer um enquete lá no Instagram sobre o horário. Para ver qual vocês preferem. Mas, ai, eu vou sempre deixar. Essa aqui vai ficar disponível para vocês verem, tá bom? Então, é isso. Ai, eu amo vocês. Um beijo. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Tchau, tchau. Agora, primeira live, né? Eu preciso descobrir como é que eu achei. Parar transição. Então, tchau, gente. Tchau, gente.